Chá de tanchagem, para que serve, benefícios e como fazer. O chá de tanchagem plantagulanceolata, é uma planta herbácea perene da família plantaginaceae e muito comum em toda a Europa e norte da África. Ela cresce praticamente em todos os lugares entre prados, campos, colinas e até mesmo nas rachaduras no meio das calçadas. O nome tanchagem deriva do termo latino planta devido à forma das folhas que se assemelham à sola do pé, mas também devido ao uso feito pelos viajantes. Eles costumavam aplicar folhas frescas diretamente sobre a pele danificada do caminho ou usá-la como um antídoto para picadas de cobra e escorpião. Chá de tanchagem. Propriedades. O chá já era apreciado desde os tempos antigos. Na Idade Média, foi usado para tratar queimaduras, úlceras, inflamações oculares, passagens nasais e mordidas de cães e também para parar o sangramento e tratar feridas. O chá de tanchagem ganhou a maior reputação e é provavelmente mais conhecido por suas propriedades de cicatrização de feridas. O efeito adstringente, antibacteriano e anti-inflamatório do chá faz com que seja útil no tratamento de pequenas feridas, cortês e arranhões. Pode ser aplicado diretamente na pele danificada, a fim de interromper o sangramento, acelerar a cicatrização, parar a cocer e aliviar a dor. Considera-se útil no tratamento de picadas de cobras e insetos e urticária. Além disso, a erva tem sido usada para tratar equisema, psorias e queimaduras de primeiro grau. Além disso, o chá de tanchagem tem propriedades adstringente, antibacteriana, redutora de irritação, espectorante, analgésica, anti-inflamatória, desintoxiante, cicatrizante, depurativa, descongestionante, digestiva, diurética, sedativa, laxativa e tônica. Benefícios do chá de tanchagem. 1. Ajuda a prevenir o câncer. A natureza anti-inflamatória deste chá é bem conhecida. Isso permite que ele funcione como um agente anti-cancerígeno e anti-tumores também. Ele diminui e reprime o crescimento de células cancerígenas e tumores. Sendo assim bastante eficiente em aliviar e prevenir a propagação desta condição maligna. 2. Bom para o sistema digestivo. Beber uma xícara de um chá de tanchagem para aliviar a inflamação incomodando sua barriga. Ele também ajuda a melhorar o fogo digestivo e até mesmo combater problemas de constipação de maneira saudável. Uma cura eficaz para a diarreia. Este chá é um remédio eficaz para úlceras gástricas, úlceras intestinais, dispepsia e desenteria. 3. Ajuda a lidar com problemas pós-parto. Estudos sugerem que o chá de tanchagem pode ser usado para a recuperação pós-parto mais rápida. Enquanto a natureza estica ajuda no controle do sangramento, esta erva também é conhecida por ajudar na eliminação da placenta. É conhecido por ter impactos positivos no controle das cânebras associadas à recuperação pós-parto. Também ajuda a tonificar o útero após o nascimento da criança.